olá meninos e meninas aqui é o Thiago Leonardo estou um pouco melhor da gripe e eu estou aqui agora para falar sobre algo rapidinho com vocês que é sobre comentários no youtube vocês sabem que o youtube está ficando cada vez pior sobre suas configurações está sempre difícil de a gente conseguir a mexer no site mas a gente é obrigado a se adaptar quem gosta desse site então beleza então muitas muitas das vezes as pessoas comentam os seus vídeos e você não consegue ver esses comentários simplesmente não aparece para você antes do youtube ele sinalizava você através desse sininho que fica aqui do lado da sua foto no canto superior é direito então vai aparecer lá número 34 10 que era o número de comentários ou de referências que você recebia do seu canal dos seus vídeos muitas vezes isso não acontece você não consegue ver nenhum tipo de mensagem que você já recebendo então existe uma forma de você perceber quem está comentando quem está participando através de comentários dos seus vídeos então é só você e partindo aqui da sua né da sua tela inicial você ia até a opção aqui gerenciador de vídeos você precisa tá claro né no seu login logado na sua conta no youtube vai em gerenciador de vídeos para carregar tela com seus últimos vídeos principais você vai até em comunidades onde tem essas duas pessoinhas comunidade e aí que então você vai ter é uma lista né com os últimos comentários os mais recentes que as pessoas fizeram dos seus vídeos por exemplo aqui esse aqui do mano uf ele fez um comentário há cinco horas atrás sobre um vídeo que eu também postei há mais ou menos cinco horas atrás é e aqui então você vai ter um controle bem mais a digamos em tempo real dos comentários que você está recebendo dos seus vídeos e daqui tem como você também responder as pessoas aí vai ter que a opção de responder embaixo né do comentário da pessoa e você pode responder aqui também aquelas pessoas que postam vídeos na sua página e e aqueles aqueles comentários são considerados como expans pela pelo youtube também vão aparecer aqui vocês podem aprovar esses comentários ou alguns que são levados para análise que é quando uma pessoa comenta muitas vezes no youtube aí então youtube entende que é uma máquina não é uma pessoa comentando ela pergunta para você se você quer ou não daquela pessoa poste o comentário na sua página que o exemplo até aqui dessa pessoa que o sem limite 1 o comentário dele foi obrigado corretamente então vou provar não tem porque eu reter esse comentário então é isso aí pessoal foi só uma dica abraço para vocês tudo de bom Thiago Leonardo fui